Música Olha a marcha lenta do bichão Cê tá doido Fala galera, beleza? Rangel aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é o rolê com o chevetão ali O Cristiano deixou a gente guiar ele Eu até tomei, né? Cara, é um carro muito original, cara Isso aqui é... pra quem gosta, cara Isso aqui é até rupia, assim, até rupia Conversando com ele e tudo E ele deixou nós guiá-lo Então vamos lá Olha aqui, galera Ele abriu o teto solar dele Cara, que trem estiloso, cara Olha isso É muito lindo Vamos embora lá Partiu pro rolê Mano Que top Onde é que chegou pra frente? Do lado de cá Manivelinha, tá vendo? Você põe a mão Hum... Qual da opala? Ah, cê fala do banco Acho que é do assento Beleza O assento aqui, do manivelinha É, do lado, do lado lá Olha aí Fechou? Esse ferro... Ah, tá Esse ferro é o dedo assim Aí, isso Esse ferro é grande, tá? Isso, cara, muito top Vamos dar partida aí Mano, esse palantão, cara Eu quero pegar exatamente assim Pô, apalão Só que eu tô em dúvida Se eu coloco o símbolo do SS O Chevrolet É, o SS É mais pros SS mesmo Acho que o moleque é o melhor Acho que eu vou pegar o do Chevrolet mesmo Vou colocar o símbolo aqui Mano, que top, cara Vou ir devagarzinho Porque eu conheci o carro, né? Tá de primeira já? Não É, para na Minubiça, não, gente Eu tô conhecendo o carro Primeira vez Tá de alta Eu costumo andar com ela Com o meio baixo Oh, difusorzão Ih, ó Como eu falo no outro vídeo Nossa, que ponto lindo, cara Cara, eu comecei o canal Eu nunca imaginava Que eu ia ter a experiência De andar num carro a esse nível, cara Obrigado, você tá doido Vai andar nos melhores ainda Isso pra mim é Nossa Olha que carro perfeito, cara O rompo, volante Tudo Liso Olha isso Você tá doido, mano Muitos toques O que você achar? Difícil, né? Eu assustei demais quando eu vi Você tá doido Não era tão novo Não, não Achei Eu vi em 20 já Mas pessoalmente, cara Nossa É outro nível Você vê o trem brilhando ali Você olha Não tem nada Os detalhes Ah, que não tem o que fazer, né? É Somente andar Tem só curtinho É, perfeito Nossa, mano Muito toque Já subi a venida aqui A outra aqui Nós vamos fazer o balão E vem voltar Ai, que focando Cara, o volante é Nossa É o A pegada é boa Sabe o que é o bom, cara? Tô tendo a oportunidade de sentir Como que o volante eu quero comprar, cara É Olha isso Trem linha Esse negócio no meio É tudo dado É muito bonito, né? É A pegada dentro Meu pai A gente tá é duro, gente, ó A gente tá com os farol ligados, tá, né? Tá com os faroletes, né? Mas tá cedo Nossa Mano do céu Mas sim, cara Muito louco, né? Muito zero Muito zero Eu posso dar um roquinho lá em cima e descer? Pode Olha isso É original Meu Deus São 0.6 a alto, né? São 0.6 a alto Nossa É o mais forte, né, motor? É o mais forte, né? 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 Você tá doido Se tiver a gente Mano, que experiência top, cara Eu comecei o canal brincando, assim, de boa E olha os carros que já estão andando, cara Eu queria ter dirigido o Fusquinha do Reginaldo Se você pedir dele O amarelo, né? O Fusca lá foi meu Eu pedi pra ele Ah, é? Você? É Só que eu vendi Ele já no ponto de pintura É, ele contou no vídeo No ponto de pintura Eu não sabia que era Eu tava fazendo o que o Fusca pra mim Fusca é muito bom de lata Bom, mas bom mesmo Aí ele resolveu o pinteiro de amarelo O projeto dele era vermelho O pinteiro de vermelho Ele ficava muito top Nossa, muito top Eu resolvi fazer É, eu não sabia que era o seu antigo Era mesmo Comprei Desmontei Ele fez um serviço muito bom Nesse A suspensão Primeiro Ah, ficou liso E freio, hein? Freio, freio Tudo bom Você tá doido Cheirinho de álcool Nossa, que trem lindo, cara Que trem gostoso É, a alta antiga A gente ainda sente o cheiro do álcool E hoje em dia não sente não Não sente A carburação, né? Então, sempre tá um vaporzinho Muito bom Isso aí vem devagar, né? Galera, vocês não reparam que eu tô meio cuidadoso, não Porque, gente, isso aqui é outro nível pra mim, cara Eu não tô acostumado com esse nível de carro, não Eu ando, tração traseira, opala e tudo Opala é um car top também Mas não é desse nível aqui, mano Cara, tá pronto É, só andar, né? É só andar, cara Mas ainda falta muita coisa Mas vocês vão acompanhar no canal É que eu vou pegando as dicas do Cristiano Restaurou muitos Ah, sim, claro E vambora Vai restaurar aquela balão porque tá liso A estrutura ele tem Graças a Deus Você tá doido Mano, que tá confortável É que é gostoso, né? Perfeito Vamos que vocês vão conhecendo um pouco Da cidadinha, tipo, do Coróia É, pequena pro Mandel É, pequena pro Mandel É, pequena pro Mandel SS não Seis cilindros Seis cilindros Seis cilindros, né? Zero, mas zero mesmo Eu tive... Na verdade, só foram duas caravanas, né? Seis cilindros eu já tive Já tive... Duas Opalas quatro cilindros, sete nove, sete oito Já tive duas seis cilindros também, uma sete sete, uma sete cinco E alguns chevetes Vários chevetes Tem uns vinte anos aí que eu venho brincando com os carros antigos Muito bom E por último o restaurante é um C10, 75 É, nossa, essa eu acompanhei um pouco A gente tem uma história grande com os carros antigos Uma paixão aí de infância Nossa, cara A gente tem vários carros turbos também, turbinados É bom te trocar o bote, né? É É bom, galera, você... Eu que sou novo, assim, gente Eu tenho vinte e poucos anos Meu primeiro carro foi o Opalão ali É E é bom, cara Você vê a história dos caras, assim Já mais experientes Você troca ideia com eles e tudo Isso é perfeito Você troca ideia Ver o lugar bom pra mexer Ver quem já... Quem já manja no que a gente precisa e tudo É, nossa história, né? Experiência, né? É, é doido E hoje o mundo dos antigos estão crescendo muito Uhum, graças a Deus O pessoal hoje está gostando muito Os eventos estão crescendo É isso aí Ô, Cristiano, muito obrigado pelo passeio Tranquilo Nossa senhora Tamo junto Você tá doido Vai parar um pouco mais longe pra não ter perigo É, mas tá tranquilo Nossa, top demais É isso aí, galera Se inscreve aí no canal Deixa aquele like aí Cara, eu vou caçar tudo quanto é caro que vocês imaginarem Pra gravar Que seja top Obrigado, tá gostando de novo Valeu Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Um, tá bom, 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 tá bom,